Gente, eu já estou por aqui no nosso Atacarejo de Limoeiro do Norte. Hoje é dia de aniversário, é o quinto ano. Nosso Atacarejo do nosso Limoeiro do Norte. Hoje trazendo esse grande evento do povo do Valo do Jaguaribe. Hoje é o grande momento que o nosso Atacarejo realiza o seu sonho. Quem sabe ser contemplado com o carro zero KM. São quatro veículos, um para cada loja. Limoeiro do Norte, Quixadá, Pau dos Ferros e o São Miguel. Você pode acompanhar tudo isso aí no nosso canal no Youtube de Itamar Filmagem. E também no canal do nosso Atacarejo direto do Youtube. Gente, o grande momento está chegando a hora desse grande evento. Aqui no nosso Atacarejo de Limoeiro do Norte. Nós estamos aqui já trazendo as primeiras imagens aqui do local. Onde os trabalhos continuam. Da montagem de toda a estrutura para recepcionar o povo do Limoeiro do Norte. Região Jaguaribana. Todos que são clientes do nosso Atacarejo Limoeiro do Norte. Hoje é um grande dia desse grande evento. Com a presença do cantor juniviano. E trazendo mais imagens aqui do nosso Atacarejo Limoeiro do Norte. Hoje vai ser lotação total. Esse espaço aqui vai ficar pequeno para a multidão de pessoas que vão vir para participar desse grande evento. Grande momento do sorteio. Vários brisos vão ser sorteados hoje no nosso Atacarejo Limoeiro do Norte. O Mazaropo hoje está programado para esse grande evento de Limoeiro do Norte com a presença do cantor juniviano. Não fala assim detalhes sobre todo o evento, como vai começar e a questão logística também de estacionamento. Itamar, primeiro muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Atacarejo. Mais precisamente no espaço onde estamos organizando esse grande evento. Em comemoração aos cinco anos do grupo nosso Atacarejo. Uma alegria imensa estar falando com você mais uma vez. E é importante informar aos nossos clientes que hoje nós vamos sortear os carros. São quatro carros, um para cada loja. Pau dos Ferros, São Miguel, Rio Grande do Norte, Limoeiro e Quixadá. E na oportunidade teremos outros sorteios também. E a participação do cantor Walter Ramalho, que é o nosso embaixador comercial junto com o Júnior Viana. Walter, que é da cidade de Quixadá. Walter Ramalho, que teve no T-Voz Brasil, no Anaglobo. E Júnior Viana, que é uma expectativa muito grande para a participação dele. Que esteve conosco nessa campanha de aniversário do grupo nosso Atacarejo. É nosso garoto propaganda. E a respeito da logística do evento que acontece no nosso estacionamento. A partir das cinco horas da tarde nós vamos isolar o estacionamento. Os carros que já estão aqui dentro, eles vão ficar, porque os clientes vão estar comprando e vão sair. E depois nós não vamos mais nessa parte de dentro entrar carro, porque o evento vai ser aqui dentro. Nós temos a lateral do nosso Atacarejo, que tem um amplo espaço para estacionamento. A lateral aqui de outra rua. E a frente do nosso Atacarejo também para os carros. Porque se for entrar todo o público que vem com carro para o estacionamento, não vai caber. E haja vista que aqui está sendo montada uma grande estrutura de palco, som, iluminação. Para que a gente possa receber vocês de Limoeiro do Norte e de toda a região com muito carinho. E abraçar vocês nesses cinco anos de aniversário do grupo nosso Atacarejo. E hoje nós vamos conhecer a sortuda ou sortudo que vai ganhar um carro SUV. Um Fastback da Fito que vale mais de 120 mil reais. E vale salientar que esse carro já vai emplacado no seu nome e com tanque cheio para entregar para você. E o ganhador ele tem até de 15 a 30 dias para receber o veículo. Que haja vista que nós vamos organizar toda a tramitação, da documentação, transferência, tudo direitinho para o cliente. E o nosso Atacarejo é para você sim. Venha participar desse evento que acontece às 19 horas de hoje, 20 de agosto, em Limoeiro do Norte. Às 19 horas nós vamos iniciar a nossa live no nosso canal no YouTube, TV Nossa Atacarejo. A partir das 19 horas já vamos iniciar com Walter Ramalho, Mazarop, Paulinho Rocha, Bil, Locutor. Nós vamos estar por cá e outras novidades que vão aparecer. Tem mais novidades. E cá vai ser improvisado um bar para que os clientes possam comprar. Como é que está a programação, Gil? E o que vai ser apresentado para a venda? Aqui nós vamos ter uma logística de atendimento ao público, que é um bar que nós estamos montando o nosso bar. Diferente de muitos eventos que as pessoas vão, que quando chega a... É uma logística que muitos organizadores de eventos fazem para tirar até um pouco das despesas. Vende a bebida a um preço até um pouco mais acima. Só que no nosso bar aqui vai ser um preço bem acessível, bem mesmo parecido com o preço da nossa loja. Segundo a informação do nosso gerente aqui, vai ser bem a preço da loja mesmo. Bebida no preço normal, sem aquela alteração de preço, para você ter aquele acesso ao evento do Júnior Viana, tomando aquela bebidinha sua com moderação, é claro. As quatro lojas do Rio Grande do Norte, tem duas no Rio Grande do Norte, do Ceará, São Miguel, Pau dos Ferros, de Xadar e Limbo do Norte, todos vão participar nesse sorteio. As quatro lojas serão quatro carros e vários outros sorteios de outros brindes para quem está participando. É assim a grande festa, o grande momento de hoje o nosso atacarejo de Limbo do Norte, realizando esse grande momento da marca O Nosso Atacarejo, Você no Azul. É assim a grande festa, o grande momento da marca O Nosso Atacarejo,